Superior Tribunal de Justiça decide que é permitida a citação por edital quando o réu vive em país estrangeiro, mas não tem endereço conhecido. A terceira turma do STJ concluiu que o fato de o réu residir em outro país não justifica por si só a citação por edital. Isso porque é possível solicitar cooperação jurídica por carta rogatória para a prática desse ato processual. Contudo, a incerteza quanto ao endereço autoriza a medida. No caso analisado, uma empresa foi citada por edital em um processo e alegou que o ato teria sido ilegal. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou que, embora o autor da ação tenha indicado endereços que seriam dos sócios e da empresa ré, todas as tentativas de citação não tiveram êxito. Segundo o tribunal catarinense, a representante legal da empresa morava nos Estados Unidos, mas a falta de um endereço específico impossibilitou a expedição da carta rogatória. Por isso, a citação por edital foi realizada. Ao STJ, a empresa argumentou que deveria ter sido solicitado o endereço à alfândega dos Estados Unidos e que a falta dessa ação tornava a citação inválida. A relatora na terceira turma, ministra Nancy Andrigui, ressaltou que entre os mecanismos de cooperação jurídica internacional está a carta rogatória, um recurso disponível para citação de pessoas no exterior. No entanto, o Código de Processo Civil também permite a citação por edital quando o réu estiver em lugar incerto ou inacessível. Por unanimidade, o colegiado negou o provimento ao recurso ao concluir que a incerteza quanto ao endereço justifica a citação por edital.